A justificativa do governo para o retorno do voto impresso é que, como ele armazenado, o Tribunal Superior Eleitoral não terá problemas, dona Luísa, para fazer uma auditoria, casa, trabalho e se é preciso fazer alguma auditoria. Eu vi aí as suas considerações, as considerações técnicas sobre uma denúncia gravíssima feita pelo mundo. A água chegou no sertão, trouxe vida, alegria e esperança. A mulher sertaneja que carregava a lata d'água na cabeça, agora pode usar a sua força para voltar à escola ou para tirar o alimento que está brotando na terra. Tem mais tempo para ficar com a família, com os filhos e viver uma nova vida. Um presente para a mulher que merece e deve ser o que ela quiser. Juntas, estamos construindo o Brasil para elas, com elas e por elas. A água chegou no sertão. E Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passa a vida da pequena Vai fazer a surpresa quente aqui na terra Eu pedi o dinheiro que roda Eu pedi o dinheiro que roda Eu pedi o dinheiro que roda Largar o salário que eu tinha E aí E aí Eu pedi o dinheiro que roda Vai me fazer a perleta Eu pedi o dinheiro que roda De fato, o Hão Eu pedi o dinheiro que roda Eu pedi o dinheiro que roda Não O dia que eu estava na aula online de balé, me lembra que se eu der no meio. O dia que eu estava na aula online de balé, me lembra que se eu der no meio. Tchau.